Como criar várias contas no Instagram e não ser bloqueado Eu tô aqui com a tela do meu celular prontinho pra poder te mostrar o que você precisa fazer O que você precisa configurar aí no seu aparelho antes de começar a fazer essa conta Pra você não tomar ban, pra você não ser bloqueado na criação de novos perfis no Instagram Olá, seja bem-vindo, meu nome é Rubim e você está no canal Neuralizando Pra gente começar aqui na tela do celular, você precisa fazer algumas etapas importantes antes de começar a criação E a primeira delas é você vir aqui e pesquisar fotos de pessoas que não existem Não sai usando fotos de pessoas reais da gente Coloca que fotos de pessoas que não existem, essas fotos aqui são de pessoas geradas por computador de forma automática Então você pega uma foto, por exemplo, vou tirar a print dessa aqui, vou fazer o recorte dela, vou usar essa foto Dessa forma a gente vai ter menos chance de tomar ban usando isso aqui, tá? Usando essa estratégia pra começar, essa foto a gente vai usar no perfil, beleza? Agora, aqui, pelo navegador, não faça pelo aplicativo, porque pelo aplicativo você vai tomar ban de toda forma Porque ele vai detectar que você está usando várias vezes o mesmo IP pra poder criar essa conta E vai banir, também tem uns cookies que ficam registrados aí no seu celular Então você vai tomar ban na criação da conta Então o que você vai fazer? Você vai abrir pelo navegador Mas antes de continuar o processo aqui pelo navegador, é muito importante que você faça o seguinte Vem aqui, clica em cima nos três pontinhos, coloca aqui, ó, para computador Dessa forma você vai ter mais facilidade pra poder criar sua conta Aqui você vai preencher esses dados, né? Você já sabe como fazer isso Porém, também é interessante você, antes de continuar esse passo a passo Você clicar sobre o e-mail, o seu navegador Vem aqui em informações e depois você clica aqui, ó, gerenciar espaço E depois liberar todos os dados, liberar espaço e limpar todos os dados Voltando, agora você vai fazer o seguinte Vem aqui no Google e no Google você vai colocar o seguinte, tá? Pra você criar e-mail, você pode criar vários e-mails dessa forma Pra você utilizar no seu Instagram Aqui você vai escrever e-mail temporário Mas não seleciona qualquer site, tá? Deixa eu achar aqui o site que você vai estar utilizando Porque sempre funcionou comigo Esse aqui, ó, tape mail Você vai usar esse aqui pra poder fazer esse procedimento Ali em cima você pode reparar que tem um botãozinho copiar Você clica aqui em copiar, copiou o e-mail, larga essa tela aberta Agora você vai voltar aqui, né, pra criação do seu Instagram E você vai colocar esse e-mail Vou preencher aqui e já volto com vocês Pronto, preenchi e agora vai uma dica muito importante pra você Quando você for fazer a geração de usuário ali Não clique pra gerar automático, tá gente? Não faça isso Porque dessa forma é mais uma chance de aumentar As chances de você não conseguir criar a conta Coloca ali manualmente E você também cria uma senha segura A exemplo dessa que eu estou colocando aqui Agora basta clicar aqui no botão cadastre-se Pronto, já veio pra essa etapa aqui Nessa etapa você vai colocar uma data de aniversário Que seja compatível com a foto que você vai utilizar no perfil Pois isso faz também com que você leve ban Se você não colocar uma foto compatível Com a idade daquele aniversário que você está colocando aqui na criação Você tem grande chance de tomar ban por isso também É incrível como o aplicativo lê todas essas informações E diante de todos os meus testes aqui Isso é muito real Então como ele tem uma idade mediana de uns 35 anos Deixa eu colocar e vou colocar na faixa de 1986 Por exemplo E clica aqui no botãozinho avançar novamente Pronto, nessa etapa vai ser enviado o código lá pro nosso e-mail E se você chegou até aqui e não sabe como é que a gente está fazendo essa conta Eu recomendo muito que você volte ali mais ou menos no minuto 1, 1,5 Pois eu mostro etapas importantes que você precisa fazer Senão você não vai conseguir de fato criar uma conta Criar várias contas no Instagram seguindo essas estratégias Lembre-se, você não deve usar uma foto real de pessoa real Pois se você usar uma foto de real além de crime Você não vai conseguir de fato criar várias contas no Instagram Seguindo essas estratégias que eu estou te mostrando aqui neste vídeo Beleza? Vamos voltar então pra tela do celular E aqui na tela do celular, como você pode ver Já está pedindo o código Então a gente vai voltar aqui Vai entrar no nosso e-mail E aqui está o código de confirmação Você clica aqui em cima no X em fechar esse anúncio É um e-mail gratuito Então você tem que entender que eles vivem de anúncio Vamos copiar o código Você volta, vem aqui, coloca o código e cola Pronto, agora basta novamente você clicar aqui no botãozinho avançar Enquanto carrega eu peço que você deixe o seu joinha Já se inscreve aqui no canal Comenta aqui embaixo qual o aparelho que você está utilizando E comenta também se deu certo pra você ou não deu certo Comenta exatamente o seu modelo Porque dessa forma eu faço novos vídeos, novos tutoriais Focado no seu modelo de aparelho e no seu Android Agora a etapa mais importante de todo esse vídeo É que você utilize essa foto que eu estou mostrando aqui no vídeo Utilize uma foto gerada por computador Não utilize uma foto real de uma pessoa Você utilizando uma foto real de uma pessoa O algoritmo pode detectar e banir a sua conta Simplesmente por você estar fazendo isso E antes de você utilizar essa conta pra qualquer fim Eu recomendo que você faça uma publicação Faça também um stories Manda um direct pra qualquer uma pessoa Siga algumas pessoas reais E então você começa a utilizar essa conta Pra aquele fim que você deseja E esse é aquele momento que você comenta aqui embaixo Se deu certo pra você ou não Comenta também o modelo do seu celular Pra que dessa forma eu possa fazer outros tutoriais Focado pra poder te ajudar Você também pode estar assistindo este vídeo aqui Que eu mostro como fazer pra criar várias contas No Gmail e no Google Pra você estar utilizando aí nos seus projetos de criação de conta E agora, deixe seu joinha Primeiro pra mim saber que você gostou desse vídeo E segundo, o que me ajuda muito a entregar esse vídeo Pra mais pessoas Boas.